Povo abençoado do Brasil, por favor, é importantíssimo esses minutinhos aqui, seja você religioso ou não. Preste atenção, eu vou mostrar pra você que em tempos de pânico, paranoia e incertezas, a importância é da fé. Escute, não existe vacina ou remédio contra o coronavírus, é o próprio organismo que faz a defesa. Agora, preste atenção, o pânico gera ansiedade exacerbada e descontrole emocional, cujo resultado faz com que suas defesas imunológicas baixem. O que significa isso? Você fica mais sensível à doença. A fé é o mais poderoso agente do ânimo. O que é o ânimo? É o agente ativador do ser que faz uma pessoa ser otimista, acreditar na vitória. Tão importante quanto todas essas medidas contra o coronavírus, a fé é fundamental. Por isso que o governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio, o Witzel, e o governador de São Paulo, o Dória e outros governadores, nas suas recomendações e decretos, não falou nada de religião. Porque essa é uma área que não é deles, mas que é de fundamental importância nessa hora. Por isso, eu não vou diminuir cultos e também não vou fechar a igreja. Eu só vou parar com cultos e Deus nos livre. Essa pandemia explodir no Brasil, parar ônibus, coletivos, trans, metrô, fechar shopping, aí eu paro o culto. Mas mesmo assim, vai ter uma porta aberta na igreja que eu sou pastor, e eu como pastor vou estar lá, não para fazer culto, mas para atender, para orar pelas pessoas. Essa é a minha obrigação, esse é o meu dever. Agora, gente, vamos lá. Vamos deixar de hipocrisia. O povo brasileiro, um terço da população, usa transportes públicos. São Paulo, 4 milhões de pessoas por dia. Rio de Janeiro, mais de 2 milhões andando em verdadeiras latas de sardinha, exprimido. Quer dizer que a igreja que vai promulgar ou promover a academia, vamos deixar de história. Na minha opinião, o que os governos têm que fazer? No final de cada ponto de ônibus, no final de cada linha de trem e metrô, tem que ter uma força tarefa para fazer uma limpeza para amenizar. Porque o povo não tem outro meio a não ser utilizar isso. Então, vamos deixar de hipocrisia e de conversa, que eu não vou diminuir culto, nem fechar a porta da igreja, porque eu entendo a importância da fé para a estrutura emocional, para combater essa enfermidade. Ok? E se houver alguma coisa, eu vou estar lá na minha igreja, porque esse é o meu papel e minha obrigação de pastor, mesmo que não tenha culto. Deus tenha misericórdia do Brasil, livre você e a tua casa em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia do Brasil.